Cerca de 60 bombeiros voluntários da região realizaram no último fim de semana do Hemopasso, em Passo Fundo, a doação de sangue. O ato faz parte de uma campanha de solidariedade e que busca aumentar o número de doadores de sangue realizada pelas entidades. Participaram corporações dos municípios de Barracão, São José do Ouro, Cacique Doble, Sananduva, Tapejara, Maral e São João da Ortiga.